Oh, 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 la-da-da-da, oh, oh, la-da-da-da, making our Christmas memories. Bem-vindos ao primeiro vlog de Natal aqui no canal. Então, meus amores, começou o Dezembro e com ele começam os nossos vlogs de Natal. Então, como é que vocês estão ansiosos, todos preparados para esta época? Então, como é tradição aqui no canal, vocês sabem que o primeiro dia de Dezembro é dedicado à nossa árvore de Natal. Então, o vídeo de este ano vai ser precisamente igual aos outros, a fazer a nossa árvore de Natal. Eu com a camisola de todos os anos de Natal. Mas pronto, eu quero que vocês vejam e acompanhem um bocadinho de como foi o processo de montagem aqui da nossa árvore de Natal. Todos os anos eu deixo aqui registado. Também é uma forma de eu todos os anos poder ver e relembrar o que é que aconteceu naquele ano. E então, faço sempre, todos os anos este vídeo. Este ano não poderia deixar de ser diferente. Então, vou-vos deixar com um bocadinho da nossa montagem da nossa linda árvore de Natal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, como puderam ver, nós tivemos a fazer a montagem da nossa árvore de Natal todos juntos. Os meninos estavam muito entusiasmados para ajudar a fazer a árvore e eles queriam, porque queriam mesmo muito que se fizesse a árvore. vocês sabem que estou a gravar este vídeo com antecedência, aliás, esta introdução e esta finalização é mais para a frente. Mas a preparação da árvore de Natal já foi com antecedência porque eles pediam-me muito, então acabámos por fazer a montagem da árvore. Este ano vou-vos mostrar um bocadinho também a árvore, vou-vos mostrar o que temos de novo. Vocês sabem que eu comprei alguns efeitos, mas este ano está um bocadinho diferente da do ano passado, só um bocadinho de nada. Então, vou-vos mostrar agora mais ao pormenor. Antes de vos mostrar isso, quero-vos só avisar de que este ano eu vou fazer o máximo de vídeos aqui para o canal de Natal, mas não garanto que saia vídeos todos os dias, ok? Eu digo estes todos os anos e depois acabo de postar. Mas, eu lembro que o ano passado foi muito estressante para mim. Eu acho que passei os vídeos todos a falar e a queixar-me um bocadinho de estar cansada. E eu não quero isso este ano. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar o máximo de vídeos que eu conseguir e depois vou postando. Se der para postar todos os dias, ótimo, sim senhora. Se não der, vocês já sabem que realmente não deu mesmo. Então, o que eu vos vou pedir é que ativem o sininho para vocês receberem a notificação de que saiu um vídeo novo aqui no canal. Percebem? Porque senão depois acabam de perder. Bem, meus amores, vamos mostrar então a árvore de Natal e o que é que ela tem de novo. Ora então, esta é a parte que está assim mais virada para a minha estante, ok? O que é que tem de diferente? O que é que nós fizemos? Então, a nossa árvore é de Lujo Amérela, que comprámos o ano passado. Eu, se vir no site, posso deixar o link aqui embaixo na descrição. Aquele suportezinho aqui embaixo também, tipo palhinha, também foi lá. É muito giro, sinceramente gosto muito. Acho que fica super bem. Depois, o que é que nós temos? Temos pinhinhas. Temos pinhinhas do ano passado. Temos bolinhas do ano passado. Esta florzinha também é do ano passado. Vários enfeites foi do ano passado que nós comprámos. Estes também aqui. Pronto. O ano passado, todo ele tinha estas fitinhas assim aqui douradas. Este ano, só coloquei assim mais aqui na parte de trás, para ela não ficar tão vazia. Porquê? Eu, este ano, comprei esta fitinha assim aqui. Estão a ver que foi na Mesão do Monde. Entretanto, eu tinha duas, não, eu tinha três e comprei mais uma, fiquei com quatro. Só que eu depois vou precisar de comprar mais para o ano ou assim, que é para vir para a parte de trás. Porque senão não chega, não é suficiente. Então, coloquei as fitinhas aqui mais na parte de trás. Pronto. E ela, à vista de trás, é assim. Aqui temos os nossos envelopes do Lidl. Que este ano também vieram para o Lidl. Eu avisei lá no Instagram. Quando eles estavam por lá. E pronto. Eles continuam aqui. Estes envelopes já têm anos. Anos mesmo. Porque eles são dois. Na altura só tinha a Lara. Quando comprei. Mas ele vem em pack de dois. Por isso vieram os dois envelopes. Pronto. Então. Parte da frente da minha árvore. Está aqui. Pronto. Lá em cima temos a nossa estrela de Natal. De sempre. Depois temos aqui esta bola nova. Que eu comprei na Zara Home. Que. Partiu. Mas eu deixei-a aqui na mesma. Porque esta parte ficou bonita. Então. Foi o Rodrigo que me deixou cair. E ela partiu. Mas eu resolvi deixá-la ali na mesma. Temos ali em cima um anjinho. Que foi do ano passado. Pronto. Estas bolinhas assim aqui. São bolinhas da Zara Home. São aquelas de geludo. Que já as tinham ano passado. E este ano. Tinham estas assim. Eu comprei esta. Como vocês viram. Coloquei-a aqui. E comprei esta também. E deixei-a assim aqui neste lado. As fitinhas então. Do pinheiro. São estas. Estas coisinhas brilhantes. Que eu então comprei. Na Maisão do Monde. E olhem. Tenho aqui as minhas. As minhas bolinhas. Do ano passado. Esta é muito bonita. Tenho também. Os. As bolinhas. Que a Marlene. Da Handless Love. Me envia o ano passado. A Lara estava ansiosa. Para as colocar. Aqui na árvore. Isto é um bonito presente. De Natal também. Eu vou deixar o link. Aqui em baixo na descrição. Se vocês quiserem. Adquirir estas bolinhas. Isto é muito bonito. E é uma recordação muito bonita. Gosto bastante. Este ano também comprei. Mais uma bolinha destas. Na Maisão do Monde. Gosto muito. Tenho uma. Duas. Assim aqui. Pronto. Pronto. Em termos de diversidade. De bolinhas. Foi só isto. Gosto muito destas estrelinhas. Assim que comprei. Ano passado. Na Zara Home. Temos estas. Assim aqui. Também em veludo. Temos chininhos. E. Temos bolinhas com. Brilhantes lá dentro. Tenho esta. Que também é uma das minhas. Ui. Tenho esta. Que também é uma das minhas. Preferidas. Pronto. Depois coloquei estes lacinhos aqui. Que eu gosto bastante. Fui eu que fiz. E eu acho que. Até. Fica bem na árvore. Estão aqui espalhados. Percebem? E pronto. Olhem. Está assim. A nossa árvore. Eu acho que está. Muito bonita. Também tenho estas espininhas. Ou espiguinhas. Não sei muito bem como é que isto se chama. Assim brilhantes. Espalhadas. Pela árvore. Tenho aqui outra. Pronto. A vista da minha árvore. Fica assim. Eu adoro. Adoro o facto dela ser assim mesmo. Quase até ao teto. Ali a. A estrela quase que bate lá em cima. Era uma coisa que eu queria muito. Era assim uma árvore bem grande. E pronto. Acho que ficou muito bonita. E. Olhem. Tenho aqui este presente. Pronto. Temos aqui esta. Que também é uma. Uma bolinha nova. Que eu comprei este ano. E pronto. Esta é a nossa árvore de Natal. Este ano. A diferença está. Está então só na parte das fitinhas. Só naquelas meia dúzia de pecinhas diferentes. Que eu comprei para a árvore. Eu acho que ela está bonita. Eu gosto muito dela assim. Sinceramente. Sou muito apaixonada pela minha árvore de Natal. Este ano. Ainda vamos inserir alguns elementos. Por causa do calendário do advento da Lara. Que vai ter uma atividade de fazer bolinhas de Natal. E então. Ainda a vamos colocar aqui na árvore. Este ano. Mas depois vocês vão ver isso tudo nos vlogs de Natal. Desculpem a minha voz. Eu estou toda. Estou a gravar esta introdução. Este final. Numa altura em que eu estou doente. Completamente doente. Apanhei assim. Uma gripe valente. E então. Eu precisava mesmo gravar isto. Para vocês. Para publicar o vídeo. Hoje. No primeiro dia de Dezembro. E então. Olhem. Achei a andar. Deixei a andar um bocadinho. Mais para a frente. E depois. Olhem. Tinha mesmo que gravar. Mas olhem. Desculpem. Esta é a nossa árvore de Natal. Gosto muito dela. A diferença então. Está nas fitinhas. Que este ano. Acabei por optar. De colocar de forma diferente. E pronto. Espero que vocês tenham gostado muito. De nos acompanhar. Aqui neste. Neste primeiro dia. De vlogs de Natal. Com a apresentação da nossa árvore. E eu sei que é um vídeo curtinho. Mas é um vídeo curtinho. Para dar início a muitos outros vídeos. Que por aí vem. Este mês. Meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então do vídeo. Deixem o vosso gosto. Para ajudar aqui o canal. Comentem. Partilhem. E é isso. Um beijinho muito grande. E vemos. No próximo vídeo de Natal. Tchau. 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 Tchau.